E quatro estudantes brasileiros ganharam medalhas de ouro e prata na 29ª Olimpíada Ibero-Americana de Matemática, que terminou hoje na cidade de San Pedro Sula, em Honduras. Murilo Corato Zanarella, de São Paulo, terminou a competição com a primeira colocação na classificação individual ao conquistar o ouro com a pontuação máxima da prova, que era de 42 pontos.